Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Compre já! Olha, que beleza! Vamos trocar só o quebra-feitiço? Já tem uma carta pra... Olha, nossa! Tô com a mão boa, hein? Melhor que ele só tivesse um... Um Espiral da Morte. Se eu tivesse com a moeda também, né? Vamos dar isso aqui, vai! Só pra gente já dar dano na cara dele. O que é bom fazer isso aqui? Ele já sabe que eu sou o Kittun, então o psicologista dele já tá ruim. Pô, tô achando que ele é um... Um Reno também, hein? Será, velho? Será? O Kittun é o meu escudo! É, eu vou bater na cara, viu? O Kittun! Se esse lacar aqui sobreviver, vai ser ele que eu vou usar. Vou usar esses dois aqui pra... Quebrar aquele ali, não. Eu juro dar cinco do que perder essas duas cartinhas. Eu sei que ele não começou com uma mão muito boa. Porque ele trocou quase todas as cartas dele. Isso, meu. Comprou, vende. Pô, ele tá com um deck bem parecido com o meu, viu? Tiro. É, não é muito parecido. Pô, ele tá com um deck bem parecido. Mas eu acho que não tem, não. Tá demorando muito. Ixi. Tem um imperador? Ok, vem meu Mortal Coil. Não veio. Vem, Mortal Coil. Não veio. Nossa senhora, vai ser bom isso, hein? Que merda, se eu tivesse a moeda, velho. Se eu tivesse a moeda. Não queria fazer isso, velho. Eu não queria. Vai fazer o quê, né? Meu deck dele não é muito parecido com o meu, não. É bem diferente, pela verdade. Opa, opa, opa. Isso aqui já tá nos esquema. Ah, eu quero fazer isso. Acho que eu quero fazer isso. Ah, para de gritar. Eu quero fazer isso aqui também. Não, não quero não, na verdade. Perder a eficiência de mana, não. Você ouve o chamado dele? Ou tá com atenção? Meu escudo. Ó, bota pra convocar. Ele vai bater nesse cara aqui, eu tenho certeza, com a cobrinha dele. Artur, deixa eu falar, sabia? Ok. Então agora, manda isso tudo embora. Manda o Draco, né? O Draco vai entrar fraquinho, com só 4 de vida. Vamos mandar o Draco não, vai. Vamos coisar isso aqui. Vamos ver se o Draco sobrevive mais um. As hipóteses, posso dar um tap e mandar ele. Pelo menos ele entra com 5 de vida. É o sangro, por Ktoon. O cara tem Ktoon também ou é só provocar? Ok, vamos lá, tap. Olha, olha que beleza. Não, não quero mandar essa carta agora. Vai ser mais interessante daqui a pouco. Você é o meu mestre. Essa carta vai ser mais interessante já, já. Caraca, velho. Se essa carta sobreviver pro Ktoon... Seria muito mais. Imaginou? Próximo turno vai ser esse aqui, ó. Tchuf, tchuf. É, tem que tomar. O cara tá com... Até agora ele não mandou nenhuma carta repetida, velho. Ele tá com o Reno também. Ele tem o Reno no deck dele, certeza. Ele tá com o mesmo estilo de deck que eu. Ok, vamos lá, ó. Puff. E Puff. Né? Né? Ok, vem o Ktoon, vem o Ktoon, vem o Ktoon. Nossa, esse Ktoon vai ser muito lindo. Vem, Ktoon, vem, Ktoon, vem, Ktoon, vem, Ktoon. Vem, Ktoon, vem, Ktoon, vem, Ktoon. Não, não adianta mais que Ktoon. Ele vai limpar a mesa. Agora ele vai ter a... Uf, cadê? Como é que chama o nome da carta lá? Chama sombre. Seria bom demais, né? E agora eu tô fudido. Comprou o vente. Faz um de dano. Ok, compra esse track mesmo. Eu não sei se eu quero socar a la K agora na mesa, viu? Não, vou guardar isso. Quem sabe que segredos a gente não vai destruir. Ih, o cara vai ter aquele mesmo combo que o meu, quer ver? Olha lá. Pô, o cara tá... Exatamente o mesmo esquema que eu. Ai, ai. Aí, ó, viu? Ainda bem que eu não mandei ele lá, Kaya na mesa. Ó, que tombão. Eu também tenho fudimento de mesa. Bom, pô. Tama Kaya com 1 de dano na mesa? Será, véi? Pô, não. Acho que eu vou comprar melhor. Vou poder poder esmagador. Ele vai mandar o reno agora? Mandou o drap. Sua magia não salvará você. Tiro e queda. Vou comprar mais carta do que o Tundeu. Tá com 10 de dano. Vamos comprar aqui. Eu vou precisar, tenho certeza. Opa, veio o reno, beleza. Já tô nos esquema. Se eu não mandar o reno, é GG. Não tenho tempo para brincar com isso. Você ouve o chamado dele. Você ouve o chamado dele. Ouça com atenção. Ok. O que a gente pode fazer? Ele tem o reno, é certeza. Eu tenho que arrumar um jeito de... Ó, 8. Eu tenho que limpar esse... Eu tenho que limpar esse... Eu tenho que largar mesmo. Vamos fazer isso aqui, vai. Eu quero ver o Lorde, beleza. Compre uma carta. Eu vou esconder a alma. Pastor. Tá bom. Ah, que merda, hein? Isso é difícil, assim. Ainda bem que eu guardei meu cifão. Ok. Próximo turno eu vou ter que mandar o Reno. Vou ficar com 15 de vida se ele não mandar o Qtun dela agora. Mas ele sabe que eu tô com o Reno também, então talvez ele não mande. Só tô com mais quatro cartas. Olha lá, o Qtun. Puta, ele tem fogo da alma. Ah, não tem não. Ufa. Que susto, velho de Deus. Ok. Cadê que você vai essa porra? Caraca, que susto, velho. Achei que ele tinha fogo da alma, velho. Ah, ele também tem. Ok, agora, velho. Agora complicou. Ó, isso aqui eu vou recuperar seis de vida. Eu tenho duas cartas no meu deck. Eu sei que uma é o provocar. Então, cinco. Eu não vou conseguir. Eu vou provocar aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu sou o Agro-Poctum. Ok, pelo menos ele não consegue passar, eu acho, né? Essa carta aqui vai ser útil. Eu vou errar. Uma batidinha ali. Tocar aqui uma batidinha ali. Ok. Tocar os dois danos aqui. Nem comendo. Ah! Estou quase sem cartas. Estou 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 sem cartas.